Aqui temos um comparativo justo da versão 4G do A15 versus a versão 4G do Poco M6. Quem entrega o melhor celular baratinho 4G? Samsung ou Xiaomi? Esse comparativo vai ser bom para a gente ver a diferença dos processadores, o Helio G99 do A15 versus o G99 Ultra do Poco M6. Será que o G99 Ultra realmente evoluiu muito em questão do G99? Outra diferença entre eles é o dobro de memória RAM 4GB do A15 e 8GB do Poco M6. Vamos começar o comparativo conferindo qual vem mais acessórios na caixa. Na caixa do A15 vem apenas um carregador de 15W, já o carregador que vem na caixa do Poco M6 é 4x mais potente, de 67W. Também ele vem com uma capinha muito top preta e já vem aplicada uma película de plástico na tela. Primeiro ponto é do Poco M6. Sistema. Os dois tem um sistema muito estável que responde muito rápido, com uma interface muito agradável. Em atualizações, os dois vão receber 4 versões do Android. Porém, o A15 chegou no Android 14 e vai até o 18, enquanto o Poco M6 chegou no Android 13 e vai até o 17. Além de receber uma atualização a mais, não dá para negar que a OneWire da Samsung é bem mais completa do que o sistema da Xiaomi. E o ponto do sistema fica com o Galaxy A15. Tela. Para começar, o display do Poco M6 é um pouco maior de 6.67 polegadas contra 6.5 do A15. Além de ser maior, o display do Poco M6 tem a taxa de atualização mais alta de 120 Hz contra 90 Hz do A15. E a tela do Poco M6 tem um pico de brilho mais forte, com 1300 nits contra 800 nits do A15. E para completar, a tela do Poco M6 tem proteção Gorilla Glass 5, enquanto o A15 não tem nenhuma proteção na tela. E no YouTube, os dois suportam vídeos na resolução máxima 2K. Outra vantagem do Poco M6 é que ele tem som estéreo, enquanto os alto-falantes do A15 é mono. E o ponto é do Poco M6 Pro. Essa é a gravação do Galaxy A15 4G em Full HD a 30 quadros. Ele não grava a 60. Vou chegar ao zoom máximo dele aqui, eu foco lá na plantinha lá atrás. E o zoom máximo dele vai até 10x. Agora eu vou voltar para 1x e trocar para o Poco M6 Pro nesse mesmo ângulo. Agora eu estou gravando com o Poco M6 Pro em Full HD a 60 quadros. Vou focar o zoom lá atrás, ele vai até 6x de zoom galera. Vou focar na plantinha. Lembrando que eu usei o próprio microfone dos aparelhos galera. Qual teve a qualidade de som de imagem melhor? Em câmera o Poco M6 tem algumas vantagens. Começando pela câmera principal, que é de 64 megapixels contra 50 megapixels do A15. Ele também suporta estabilização ótica, enquanto o A15 tem apenas estabilização digital. E o Poco M6 também grava vídeos em Full HD a 60 quadros, enquanto o A15 só a 30 fps. E o ponto em câmeras fica com o Poco M6. Vamos começar o teste de bateria e de desempenho do Poco M6 versus o A15. A partir desse ponto, vou começar a medir o consumo de bateria em tempo real. Vou fazendo os testes e colocando o consumo de bateria para vocês até o final do comparativo. Carreguei os dois novamente até 100%. Lembrando que esse teste vai durar em média 1 hora. Vamos ver qual vai gastar mais bateria. Vamos começar com o teste de GPU no 3D Mark. Lembrando que os dois tem a mesma GPU gráfica, a Mali G57 MP2. A versão 4G do A15 marcou 1197 pontos e 7.17 fps. E o Poco M6 marcou 1242 pontos e 7.44 fps. Uma pequena vantagem para o Poco M6. Como esse teste foi bem rápido, a bateria dos dois continua em 100%. Agora vamos testar o processador, o Helio G99 versus G99 Ultra. No CPU Throttling, o A15 teve o seguinte resultado. Mínima 162, média 180 e máxima 211. Já o Poco M6 ficou com a mínima de 190. Olha só, a mínima do Poco M6 foi mais alta do que a média do A15. Média 210 e máxima 217. Uma pequena vantagem para o Poco M6. Depois desse teste, o A15 ficou com 99 de bateria e o Poco M6 com 97. Vamos para o último teste, AnTuTu. O A15 marcou 384 mil pontos, gastou 2% de bateria e chegou no máximo 39 graus. E o Poco M6 marcou 439 mil pontos e a temperatura dele, galera, chegou a 43 graus. Olha essa temperatura, rapaz, esquentou bem mais do que o Galaxy A15 4G. Lembrando que eu fiz os testes sem uso de ar-condicionado ou ventilador. No primeiro vídeo do Poco M6, eu joguei com o ar-condicionado ligado. Com isso, ele não chegou a esquentar. Será que ele vai perder desempenho no Free Fire como o Galaxy A14 5G? É o que veremos. E depois de testar o AnTuTu, a bateria ficou assim. A15 97% e o Poco M6 com 93. Chegou a hora do teste de jogos, começando com o Free Fire. Coloquei os dois no gráfico máximo e baixei todo o pacote de skin. Agora vamos ver qual vai ser mais veloz para carregar o Free Fire até no lobby. O A15 entrou primeiro e logo após o Poco M6. Vamos ver qual vai entrar primeiro na sala de espera. Dessa vez o Poco M6 entrou primeiro e um milésimo depois o A15 4G. Rapaz, a diferença é mínima. Em velocidade, os dois estão muito parecidos. Agora vamos ver qual vai travar mais durante a partida. Preste atenção no FPS e na temperatura dos aparelhos. Aqui na sala de espera, os dois rodando muito bem acima de 50 FPS. Vamos ver durante a partida. Olha só, os dois parados aqui olhando para o mesmo local. Reparem que eles estão muito parecidos, com uma leve vantagem para o Poco M6. Vou pegar um de cada vez e fazer uma pequena movimentação para ver qual vai cair mais FPS. Começando com o A15. Rodando muito bem. O mínimo que eu vi foi 45 FPS. Agora é a vez do Poco M6. Teve o mesmo resultado do Galaxy A15, caindo para 45 FPS. Até o momento, os dois estão muito parecidos, com desempenho idêntico. Agora eu vou deixar os dois correndo pelo mapa até acabar a partida. Para a gente ver qual vai esquentar mais, ao ponto de perder performance. No começo da partida é normal os aparelhos rodarem liso. Mas, depois de uns 10 a 20 minutos, eles começam a perder desempenho, devido ao aquecimento. Olha só, nessa parte aqui o A15 está com 35 FPS. E o Poco M6 ali com 40. E já repararam a temperatura do Poco M6? 47 graus. Está pegando fogo, bicho. Enquanto o A15 está com 45 graus. Também está pegando fogo. A diferença é bem pequena. E dá para perceber que o Poco M6 está com uma leve vantagem. Tem um aumento que chega a 10 FPS, 8, 5. Mas sempre o Poco M6 está na frente. E está acabando, galera. Os dois rodando acima dos 50 quadros. Nenhum chegou a perder performance devido à temperatura alta. Resultado excelente para os dois aparelhos. Porém, o Poco M6 se saiu um pouco melhor. Agora eu vou deixar um pequeno teste no emulador de PS2. Os dois estão com a mesma configuração gráfica. Vamos começar com o GTA San Andreas. E já dá para perceber que o A15 está rodando bem mais liso que o Poco M6. Agora vamos para o Deus da Guerra, que é um jogo bem mais pesado. E mais uma vez o Poco M6 travando mais que o Galaxy A15. Tem um aumento que o A15 está com 20 quadros a mais que o Poco M6. Como o processador do Poco M6 é novo, creio que o emulador ainda não está otimizado para esse processador. E depois de testar o emulador de PS2, a bateria ficou assim. 90% para o A15 e 87% para o Poco M6. Lembrando que o Poco M6 gasta mais bateria mesmo sem usar o aparelho. Eu havia carregado os dois aparelhos à noite, galera, para fazer o teste de manhã. Deixei os dois com o Wi-Fi desligado e com a tela bloqueada em stand-by. E quando amanheceu o dia, galera, o Poco M6 estava com 98% de bateria e o Galaxy A15 em 100%. Ou seja, se você pensa que o Poco M6 gasta mais bateria por ter uma tela com mais brilho, você está enganado. E o ponto de bateria fica com o Galaxy A15. E o resultado final ficou 5 a 2 para o Poco M6. Realmente, o Poco M6 é melhor do que o Galaxy A15. Qual que eu recomendo você comprar? Se a diferença, galera, for de 100 a 200 reais, vale a pena você pegar o Poco M6. Você vai ter o dobro de memória, carregador mais potente e vai rodar os jogos com mais FPS. Porém, quando o A15 chegar a custar 800 a 900 reais, vai ser um excelente aparelho nessa faixa de preço. E no emulador de PS2, ele teve um desempenho superior ao Poco M6. E é isso. Se você gostou do vídeo, antes de sair, não se esqueça de deixar um likezão. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Fui!